Cercel Muniz, meu parceiro, quanto tempo não lhe vejo, meu irmão! Tô de volta, meu padrinho! Salve, Beto Jamaica! Vem que estouro! Eu quero ver você ficar bem louco, eu quero ver você beijar minha boca, eu quero ver você dançar pra mim. Eu vou fazer, grave, manter nervoso, eu vou fazer você mexer gostoso, eu vou fazer. Vou rebolar pra mim. Jaja! Vem que estouro! Vem dançar, vem dançar! Ai, 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 ai! Bora! Bom 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 Shake bom 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 Vem que é estouro Eu quero ver Você ficar bem louco Eu quero ver Você beija minha boca Eu quero ver Você dançar pra mim Eu vou fazer Grava e bater nervoso Eu vou fazer Você mexer gostoso Eu vou fazer, tu embolar pra mim Bom, 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 shake Bom, 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 bom Vem, que é isso? Loco, moleque!